A viola doce é uma vaca, é uma quebrada, dá uma alaca, a comunhão é uma burra mumbica, que está uma surda, tem uma boca, a boca, a boca, que é uma mulher, um dia de infância, a escola, no truco, não são patos rojos, não tem um jeito, não tem um jeito. Legenda por Sônia Ruberti